No centro da cidade, aqui no Rio, você não pode andar com copos na mão, porque senão os cracudos te assaltam para roubar o seu copo. Então fica aí a informação. Sério? Uma vez eu tava andando lá no centro com um copo de café, né? Assim, um copo, só que, tipo Starbucks, sabe? Só que era um copo de cerâmica. Era assim, fancy. Era um copo de cerâmica que imitava um copo do Starbucks. Eu tava tomando café, acho que tava indo pro estádio, tava voltando do estádio, não sei. E aí um cracudo veio pedir meu copo, mas aí eu falei, não, não, não. Esse copo aí vai usar? Exatamente. E esse copo aí, tia, vai usar? Tem que andar com um copo descartável, exatamente. Você tem que andar com um copo de guaravita vazio, caso você queira se livrar do momento do assalto.